E aí galera, beleza? Franz Rezende de novo na área. Pessoal, no vídeo anterior a gente mostrou pra vocês aí os materiais que nós temos na obra aqui, né? São vários, de várias marcas diferentes. Às vezes você pega a obra que é unimarca, você vai numa loja de uma marca específica, compra tudo de uma marca só. Aqui não, aqui cada ambiente vai ter um tipo de material diferente. Por exemplo, esse aqui é um revestimento retangular, tá? Da Vila Grês, esse aqui vai no banheiro do casal. Esse aqui é um Vila Grês, também 92x92. Esse material aqui vai na garagem e vai lá onde o Israel tá fazendo a lavanderia. Esse material da Porto Belo aqui, ó. Isso aqui é um 90x90 da Porto Belo. E esse vai na casa toda, no corpo da casa. Sala, cozinha, quartos, banheiros. Esse outro revestimento da Vila Grês aqui, ó. Também retangular. Ele é 52x1,5. Ele vai no banheiro do casal. E esse outro revestimento aqui, ó. Esse outro porcelanato aqui, ó. Esse maior aqui. Ele vai na rampa e vai nas áreas abertas. A rampa, corredor. Tem uma área de sol lá dentro. E os revestimentos da Seuza, que é esse aqui e esse aqui, vão no banheiro do fundo ali, uma área decorativa. E a pastilha, que a gente já tinha mostrado pra vocês, ela vai na churrasqueira e vai no rodabanca. Tá. Que esse monte de material diferente aqui, como que você não se perde, como que você não troca o material pelo outro. Bom, quando eu vou começar uma obra, pessoal, eu pergunto pro cliente o seguinte. A paginação é por minha conta ou é por conta de vocês? Você tem um arquiteto, a própria loja projetou isso pra você. Como que vai ser? Porque quando sou eu que pagino, pessoal, eu apresento pro cliente uma, duas, três opções, às vezes, de paginação. Começando de um canto pra esquerda, começando de um canto pra direita, alinhando no meio. Aí o cliente que escolhe. Eu mostro pra ele o que eu planejei e ele fala pra mim, Franza, eu quero a opção X ou Y, por exemplo. Nessa casa aqui, como em muitas outras obras que eu já fiz, o projeto de paginação já vem junto com o material. A loja de material, ela tem um arquiteto que ela fornece a paginação pro cliente. Então, essa casa aqui, pessoal, o material foi comprado na casa dos construtores, tá. A casa dos construtores aqui em Rio Preto é uma das grandes lojas de pisos e revestimentos aqui, de Rio Preto. Então, ela já tem um corpo de arquitetos já que o cliente vai lá fazer a compra do material, ele já vai e recebe a paginação desse material que ele comprou lá como cortesia da loja, né. Nós já mostramos no vídeo anterior pra vocês que já deu um BOzinho aqui, por quê? Porque o arquiteto não veio ver a obra, ele pegou a paginação pelo projeto e como o pé direito dessa casa tem 3,85, então já vai faltar material da pastilha e da lavanderia que a gente já correu atrás. Mas eu vou mostrar pra vocês como é trabalhar com o projeto. Então, pessoal, o que a casa dos construtores faz? Ela já manda o projeto pronto, tá. Então, a gente chega aqui na obra, ó. Já tem o projeto das... deixa eu colocar no lugar. Então, a gente já tem a paginação que a gente tem que seguir do chão com o ponto de saída, tá, pra que lado vai dar os recortes, ó. Nesse caso aqui os recortes vai dar atrás do vaso sanitário e no fundo da parede da janela, saindo com o piso inteiro da porta e aí já vem a descrição do material. Lembra que eu falei pra vocês que são muitos materiais ali, como que você não se perde? Porque na paginação já vem determinado que material que vai nesse ambiente. Então, esse ambiente é o banheiro do casal. Ele tem como piso base o vilagrês, 61 por 1,6. Na paginação aqui já mostra qual é o meu ponto de partida no chão e qual que é o ponto de partida nas quatro paredes. Então, essa aqui é a parede do vaso. Ela já tem aqui, ó, ponto de partida, começando inteiro embaixo, jogando recorte em cima. Isso é um detalhe que muita gente me pergunta. Franza, joga o recorte pra baixo, joga o recorte pra cima. Pessoal, isso é o cliente que determina. Então, se o arquiteto, junto com o cliente, determinou que o ponto de partida desse piso do banheiro dele o recorte é pra cima, não é eu que vou mudar, né? Então, eles já determinaram os dois. O cliente e o arquiteto já determinou que o ponto de partida é de baixo pra cima. Então, o recorte fica em cima. Essa aqui é a primeira parede, essa aqui é a parede que é paralela a essa. Essa aqui é a parede da janela, como dá pra ver aqui, ó. Então, aqui na parede da janela, o piso começa inteiro do chuveiro, jogando o recorte aqui desse lado. E na parede da porta, a mesma coisa, porque a parede é exatamente ao contrário. Começa inteiro aqui e joga o recorte atrás da porta. Essa aqui é a paginação do corpo da casa, pessoal. Essa aqui é a paginação do corpo da casa, tá? Também já vem tudo discriminado aqui, como vocês podem ver, ó. Já vem tudo discriminado. Porcelanato Vila Grês, porcelanato Porto Belo, Vila Grês 61-61, 92-92. Isso tudo já tá discriminado aqui nos ambientes, como vocês podem ver, ó. E já tem todos os pontos de partida, da onde as peças têm que começar inteiras, ó. Já tem toda a paginação, já tá tudo feito. Então, quando a gente chega numa obra em que o projeto já tá pronto, o projeto de paginação já tá pronto, a gente apresenta pro cliente alternativas. Olha, no projeto foi feito assim, mas também dá pra ser feito de outra forma, dá pra jogar o recorte pra cá ou pra lá. Você quer seguir o projeto na íntegra, como veio da loja, ou você quer seguir uma paginação alternativa que eu vou te fornecer? Nesse caso específico, eu já discuti isso com o cliente. O cliente quer exatamente como foi feito no projeto aqui, ó. Ele quer exatamente do jeito que foi feito no projeto, com os pontos de saída certinho, como o arquiteto projetou. Então, nesse caso, não há o que discutir, pessoal. O cliente quer assim, a gente chega pra executar a mão de obra, não chega pra dar ideia. A gente chega pra executar. Se você chegou pra executar, tem um projeto, o cliente quer que segue assim, é só seguir a paginação, só dar uma conferida. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu vou fazer pela paginação de arquitetura, eu só confiro pra ver se os tamanhos do ambiente batem com o tamanho do projeto e batem os recortes do tamanho que vem no projeto. Porque, às vezes, o cliente faz um projeto e no projeto, como vocês podem ver, não veio junta de espaçamento entre as peças. Então, vai dar uma diferença nos recortes, fatalmente vai dar. E, às vezes, um recorte que já é fino, ele pode ficar ainda menor. E aí, você pagina antes, mostra pro cliente, explica a situação. Se o cliente quiser fazer mesmo assim, a gente faz também sem problema. Então, pessoal, trabalhar com projeto é fácil. Você só tem que se atentar a alguns detalhes, de qual material vai em qual ambiente, os pontos de partidas como veio e show de bola. Quando não temos um projeto como esse aqui, ó. Quando a gente não tem um projeto como esse aqui, aí é mais trabalhoso. Porque o azulejista, ele tem que fazer, às vezes, de um arquiteto e montar a paginação pro cliente, explicar pro cliente onde vai cada tipo de material, como ficaria os recortes de cada lado. Nesse caso aqui, não é a questão. Então, pessoal, é isso. Nós vamos seguindo os passo a passo desse projeto aqui. Vamos mostrando pra vocês em vídeos no canal Azulejista. E, se você quiser aprender, pessoal, tudo sobre acabamento pra fazer o serviço da sua própria casa, você já sabe. Com o seu azulejista, que tá com promoção de fim de ano, entra aí no primeiro comentário desse vídeo, vai ter o link da promoção de final de ano pra você aproveitar aí, pessoal. Já entrar no ano novo, já com o seu piso da sua casa colocada, economizando aquela grana pra comprar o churrasco no final do ano, beleza? E, se você é profissional da área, já trabalha com o azulejista, já trabalha com o fedeiro, vem se aprimorar com a gente também. Essa promoção também é pra você, promoção de fim de ano. Entra aí, se inscreve no curso Azulejista e continue seguindo aí os vídeos do canal Azulejista, que a gente vai mostrar muito vídeo dessa obra aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários novos, comentários pra uma matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui! Fui!